Música Presidente da República, o seu governo, a total atenção séria, o bastidor da agricultura. Presidente da República, o seu governo, a total atenção séria, o bastidor da agricultura, oける que ele faz as produções da agricultura, o para reduzir a importação. Além dele, nós workedamos o uso para desenvolver o spin candy, o café timor, o nível ideal de retorno e o futuro. Batilhava o trinco e a palestra presidencial do Rural- любitado da União com a diversificação econômica para desenvolvimento sustentável e administrar o negócio estrangeiro na cooperação e a terça semana. E nem a matéria é complicada demais, nem a nossa AVC alimentar, nem a minha mensagem lhe lhe o importante, lhe o maquina, talmata, agricultura, agricultura rural, talmata, café, não é importante, nem a negra e talmata, não é bem lá com café, nem a saia, não sei, que quantas, 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 quantas. Em volume e exportação, em termos de oução, tamo café, viram. Menos do que o tempo português, tem a lima no lugar. O Orçamento do Estado deve alocar para o Ministério da Agricultura, Pesca e da Floresta e até na ngidane, há muito que o dólar toque a terra recém, mas deve ser dado que há mudança significativa e o setor refém. Mateus Romário, Alerta Ximénes, dizia Amém.